Olá, hoje é 13 de maio de 2016. Há 128 anos foi assinada a Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Mas há motivos para comemorar a data? A repórter Maiana Leocádio foi conversar com um grupo de jovens e perguntou, o Brasil é um país racista? Senhoras e senhores, No passado, espancados, explorados e humilhados. Hoje, favelados, limitados, revoltados, excluídos, algemados, extorquidos e frustrados. Sem direito, sem ensino, sem futuro, sem salário, sem reforma agrária, sem informação, cansado de violência, cansado de humilhação, racismo. Paraisópolis, zona sul da capital paulista. É aqui, na ONG Mosteiro São Geraldo de São Paulo, que o Will chega para mais um bate-papo com jovens da comunidade. O assunto é sério, racismo. Vocês acham que existe racismo no Brasil? Tem algum exemplo real, prático da vida de vocês, do dia a dia, que vocês já vivenciaram a experiência de racismo? Ah, já. Quando eu ia fazer reforço, eu estava indo, aí a professora... Cheguei atrasada no reforço. Aí a professora falou assim que eu estava demorando demais, se eu estava no sal, era para me queimar mais, porque já era muito preto. A gente anda pelo shopping, a gente já vê um monte de olhares para a gente, né? Eu já presenciei isso. Nas casas de família, todos os empregados podem ver que é tudo negro. O processo que é feito aqui permite ao jovem entender a dinâmica do racismo e saber dialogar com ela, sem precisar fazer o uso da violência, por exemplo. A vida de Will é um exemplo para os adolescentes. Na família, ele faz parte da primeira geração a se formar na faculdade. Estudou serviço social e é o único a concluir a pós-graduação. Ele se especializou em estudos brasileiros. Um caminho de luta para quem cresceu sentindo o preconceito por causa da cor da pele. Eu trabalhei durante dois anos em alguma coisa como auxiliar de limpeza. E aí um dia, um senhor entrou no banheiro e ele me deu um boa tarde. E aí eu só olhei para ele, não respondi. E aí ele, muito enfático, me perguntou como eu estava e estabeleceu um diálogo. E aquilo ali mexeu comigo. Eu comecei a entender o quanto eu estava me desumanizando, né? Porque eu perdi o contato com os outros humanos. Isso me estimulou a fazer outras coisas. E entender a dinâmica do meu trabalho era importante, só que eu podia produzir algo mais. O trabalho em Paraisópolis tem dois anos. São quase 500 jovens atendidos. Nas turmas, o Will faz questão de misturar brancos e negros. A cada roda de conversa, eles dividem as experiências e vão se redescobrindo. Nem o professor falava sobre preconceito. O Will chegou, a gente teve uma conversa e ele me explicou, né? Ele falou que não existe essa de mulato, pelinha chocolate. Não tem essa, é negro e pronto. Eu já gostava muito da minha cor. Agora eu gosto muito mais. Quando eu olho para trás, eu não imaginava que eu estaria aqui. Porque eu não imaginaria que o aqui era possível. Eu acho que a gente quebra a lógica de forma positiva para poder estabelecer novas relações. E para falar sobre o racismo no Brasil, recebemos o antropólogo Hélio Menezes, pesquisador do Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença da USP, e a filósofa Jamila Ribeiro, pesquisadora e colunista do site Carta Capital. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços você vê aí na sua tela. Obrigada pela presença aqui hoje. Obrigado a você. Essa reportagem aí já deu um panorama geral, né? Sobre que nós podemos conversar aqui ao longo do programa. Mas, para começar, hoje, 13 de maio, 128 anos da abolição da escravidão no Brasil. Há o que comemorar? Não muito, né? Eu acho que também é preciso a gente pensar essa narrativa da forma como essa história foi contada. A Chimamanda, aquela escritora nigeriana, fala dos perigos da história única. Eu acho que isso é importante. Porque aí mostram como se a Princesa Isabel tivesse sido a grande redentora. E isso nega todas as revoltas, todos os levantes que existiram contra a escravidão, da própria população negra. Isso nega o quanto que os quilombos foram organizações importantes de resistência. Eu acho que é importante também contar essa história por um outro lado. E entender que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. E não aboliu porque eram generosos, aboliu porque existiam pressões também de outros países, pressões econômicas. Então, eu acho que é necessário também combater essa narrativa, até que é para que o sujeito negro entenda que os seus ancestrais também combateram aquilo, que houve resistência. E não foi simplesmente um ato de generosidade, de repente, de quem governava o país de nos libertar. E a gente costuma falar no movimento negro que o grande problema nosso foi o 14 de maio, não o dia 13. Porque vocês estão livres, mas estão livres e vão para onde? Vão fazer o quê? Depois de mais de três séculos de escravidão, aquela população ficou à margem porque não existiram mecanismos de inclusão, não existiram políticas. E a gente saiu das senzalas e foi para as favelas. Tem todo um contexto histórico para a gente poder entender por que hoje a população negra ainda está à margem, muito por conta desse legado da escravidão e por conta de, no pós-abolição, não ter sido criadas medidas para que essa população de fato fosse incluída na sociedade. Aconteceu uma abolição formal, nós podemos colocar aqui, uma assinatura no papel, mas não existiram políticas públicas desde lá, que já deveriam ter... Uma abolição incompleta nesse sentido. Então, eu acho que tem muito de passado no presente que a gente vive e esses efeitos são muito... que têm uma duração de longo prazo. Então, a abolição da escravatura, a Lei Áurea aboliu a escravidão, mas não aboliu a desigualdade de renda, não aboliu as desigualdades de oportunidades, não aboliu o racismo. E 128 anos é muito pouco, é pouco tempo diante do período histórico que a gente tem. Então, é engraçado porque a Djamila comentou agora que saímos das senzalas e fomos às favelas, eu me lembro que após 100 anos da Lei Áurea, quando a Mangueira fez uma homenagem aos 100 anos, o refrão do São Benredo falava, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Exatamente um devir histórico, uma continuação histórica que mostra que de 128 anos para cá pouca coisa foi feita, pouca política pública foi feita e estamos ainda num passo muito curto e muito lento de mudança. Agora, chamou a atenção ali na reportagem que o Ilassan colocou a forma como ele também passou a agir, não apenas não, a pessoa cumprimentou ele ali na época que ele trabalhava na limpeza e ele não respondeu. De tanto tempo sem tratar de uma maneira, ele também se colocou numa posição inferior de janeiro. É porque o racismo desumaniza a gente, a gente já é tratado como um ser de segunda categoria. E aí a gente nasce numa sociedade que nos trata com essa violência cotidianamente e a gente acaba internalizando isso e também não se enxergando como um sujeito. E isso também tem muito a ver por ser uma pessoa que trabalha na limpeza, o quanto que essas pessoas são invisíveis também na sociedade, o quanto que essa lógica da escravidão está muito presente ainda nesse tipo de cargo, seja as empregadas domésticas, quem trabalham com limpeza, porque sempre esperam dessas pessoas uma servidão total e não enxergam essas pessoas como sujeito. E a gente vai internalizando aquilo e isso é uma forma de desumanização também. Agora, 54% da população é formada por negros. No Brasil. No Brasil. Onde eles estão, Hélio? Nós estamos por todas as partes, essa que é a questão, mas a gente não está nos lugares de visibilidade e de grande prestígio. Então, a gente pode ver, por exemplo, que hoje é um 13 de maio de difícil vivência. É o primeiro dia, por exemplo, de um governo que temos uma composição ministerial completamente feita por homens brancos, como se fôssemos um país só de homens e um país só de brancos. Enquanto que temos mais da metade da população se reconhecendo como negra. Então, a gente vive ainda essas consequências inacabadas da escravidão que se perpetua no racismo, no não reconhecimento de muita gente negra no Brasil como negro, de entender-se como tal, de tentar, de alguma maneira, sem querer, incorporar esse racismo que é muito complicado, que é muito forte, que é tão abrangente, que muita gente acaba não se vendo como negra, mas como morena clara, como pardo, outras palavras para evitar uma palavra que poderia ser uma ofensa, mas na realidade, como mostrou agora o vídeo, é um motivo de grande orgulho. Fomos nós que construímos esse país, basicamente. Então, estamos em todos os lugares, mas menos nos lugares de prestígio. É, o Hélio lembrou bem aqui, na posse, aí ontem que aconteceu dos novos ministros do governo Michel Temer, nenhum negro, nenhuma mulher também, Jamila. É, isso representa o quanto que esse país é extremamente conservador, né? E a gente não está nos espaços de poder porque existe um sistema, porque eu acho que é necessário no Brasil, a gente tem um debate ainda muito difícil para a questão racial e as pessoas acham, às vezes, que o racismo é algo individual, é alguém ofender o outro e não entende o racismo enquanto um sistema de opressão que impede a mobilidade social da população negra, é um sistema que impede que a população negra acenda a determinados espaços. Ele é muito mais profundo. E essa questão das pessoas que o Hélio trouxe muito bem e não se reconhecer como negra é um pouco desse elemento que foi trazido no Brasil, desse mito da democracia racial, de que durante muitos anos aqui no Brasil acreditou-se que não existia racismo, porque o racismo não estava na Constituição, mas era institucionalizado. Então, mas aqui não tem, as pessoas se miscigenam, as pessoas andam todas juntas, mas não precisa ir muito longe, né? Basta a gente chegar, sei lá, na USP, na Universidade de São Paulo, olhar qual é a cor das pessoas que estão limpando e qual é a cor das pessoas que estão dando aula, né? Esse apartheid, ele existe, né? Mas durante muito tempo, por conta desse mito da democracia racial, as pessoas acreditavam que o racismo não existia. E o que acontece hoje com esse governo que acabou de entrar, que eu considero ilegítimo, é só o reforço dessa lógica da ordem estabelecida. Agora, essa miscigenação que você falou, que é tão exaltada aí no nosso país, a gente precisa lembrar aqui também que é fruto de violência sexual, né? É fruto de violência de todos os graus, né? É sexual, de uma série de estupros sequenciados que geraram essa miscigenação que, de certo modo, é louvada no Brasil e que é sempre muito curioso perceber que a gente sempre está louvando uma espécie de ponte cultural, como se fôssemos todos mestiços e todos estivéssemos, compartilhássemos de uma cultura comum. Mas a gente não olha para os muros sociais que foram construídos por conta dessa ponte, aparentemente, que nos unifica no Brasil. Então, todo mundo louva, por exemplo, o samba, a capoeira, a culinária de origem afro-brasileira, mas poucos sabem dizer o nome de um capoeirista ou de uma cozinheira, um cozinheiro, ou seja, a gente valoriza muito o produto, mas o produtor a gente sempre coloca na posição de inferioridade. E a história contribui muito para isso, né? Porque, por exemplo, exaltamos aí Joaquim Nabuco como grande abolicionista, mas tiveram negros também tão combatentes quanto ele ou até mais, né? Nós temos aqui, até nós colocamos aí a foto, olha lá, Joaquim Nabuco, Luiz Gama, negro, André Rebouças, negro, que, no entanto, são menos falados, né? São menos falados e digo mais, João Cândido, na revolta dos malês, as próprias mulheres negras, que tuteiras, Luísa Maim, que contribuíram para revoltas importantes no Brasil. O modo como a história é contada, né? Como diz Walter Benjamin, um filósofo que eu gosto muito, ele fala que a história é contada pelo ponto de vista dos vencedores, né? E isso é verdade. Enquanto a gente não puder contar a nossa história, os vencedores vão continuar vencendo. A gente precisa contar a história pelo nosso olhar também, né? Porque quem está no poder conta a história a partir desse olhar, né? E que invisibiliza várias lutas importantes e que invisibiliza vários personagens negros na história. E o quanto que isso é extremamente danoso para a construção da subjetividade do sujeito negro, porque a gente nunca se enxerga como alguém que lutou por mudança. Sempre colocam a gente naquela posição da subalternidade. E a criança negra não quer se identificar com aquilo. O quanto que isso é danoso para a nossa autoestima, né? Enquanto sujeito negro e ir para o Brasil, né? Porque a gente, parece que a gente nunca construiu nada, né? É sempre um olhar de nos colocar como subalternos. Nélio? É, o que eu acho impressionante é que mesmo agora, quando a gente traz, por exemplo, o Luís Gama é um dos grandes nomes do abolicionismo brasileiro, entre outros, né? A Jamila lembrou outros nomes importantes aqui. O que me deixa mais curioso é que a nossa história oficial conta uma bondade da Princesa Isabel, um humanitarismo da Princesa Isabel que teria acabado com a escravidão no Brasil, mas com isso apaga todas as tentativas de assalto e queima de engenhos, de quebra de fazendas, de organizações em quilombo, de imandades negras por todo o Brasil afora, nos âmbitos religiosos, mas também fora do âmbito religioso. Revolta se começaram desde os navios negreiros, inclusive. Então, agora começam a aparecer as primeiras pesquisas que mostram que o número de revoltas em navios negreiros ao longo do Atlântico foi mais de 10% entre todos os navios. Então, a resistência começa desde o comecinho mesmo, mas essa resistência, a resistência negra, que sempre foi parte do processo abolicionista no Brasil, foi apagada em nome de uma figura branca, dadivosa, de uma princesa. E qual que é a consequência disso, de termos a hipótese da nossa história apagada? Qual que é o reflexo disso nos dias de hoje? Eu acho que é muito ruim porque a população acaba não tendo contato. É o sujeito negro, ao mesmo tempo que ele não se sente, isso atrapalha na nossa autoestima enquanto a gente se constrói. E também o branco, ele se entende como superior. É muito complicado isso, porque as pessoas brancas precisam entender que elas não são superiores, elas precisam entender que existiram outros sujeitos nessa história. É ruim para a sociedade como um todo, porque aí a gente acredita, eles querem colocar uma inferioridade natural como se fosse natural, como se as desigualdades fossem providencialmente fixadas e não tivessem sido construídas. E os outros sujeitos que estão numa posição de poder não percebem a responsabilidade deles em quebrar com isso, porque também acham que seus privilégios são naturais. Então, é muito ruim porque a gente não gera uma reflexão importante. E no Brasil a gente tem que avançar muito nesse debate ainda, porque a gente ainda vive muito com esses resquícios. E a história tem uma parte importante disso. Por isso que a história única, ela é muito perigosa, porque ela mantém as coisas como se elas fossem naturais e querendo escamotear todas essas violências que foram sofridas, todas essas questões que foram construídas para colocar as coisas como estão hoje. E qual que é o papel da mídia nesse processo? Como que é retratado o negro nos programas de TV, por exemplo? A mídia nesse processo tem uma participação terrível, eu acho. Desde uma história oficial, desde a mídia mais tradicional, a mídia mais contemporânea, perpetuando a imagem de um país branco, um país culturalmente miscigenado, mas que na hora que alguém precisa falar é sempre branco, de sempre ter essa figura. São pouquíssimos os negros e negras que estão no espaço de poder, na televisão, nas telenovelas, nos filmes produzidos no Brasil, inclusive com dinheiro público. Então, é uma loucura a gente pensar num país que é o segundo país no mundo de maior população afrodescendente absoluta, ficando apenas atrás da Nigéria, ligarmos a TV e vermos sempre figuras brancas. Nenhum problema com figuras brancas, tem que participar de fato, mas tem que também reconhecer o lugar em que está participando, num país extremamente diversificado, racialmente como o nosso, e basicamente negro, seja na cultura e seja na cor de pele. Eu acho que um dos problemas que essa mídia, que não é só a mídia, mas a sociedade como um todo, que se reflete talvez com mais evidência na mídia, é não perceber que a escravidão deixou marcas corpóreas de longuíssima duração. Então, a gente ainda hoje tem a ideia, o país ainda hoje tem a ideia de que trabalho é trabalho é coisa de preto. De que alguns trabalhos, certamente aqueles com menor remuneração, com menor visibilidade, são destinados a uma determinada cor de pele de se fazer. Então, essas marcas, o que eu chamo de marcas corpóreas de longa duração, é a gente atravessar na rua e ter medo de um sujeito negro que atravessa, de achar que a figura do assaltante tem uma cor, a figura do criminoso no Brasil tem uma cor, a figura de quem tem medo, de quem gera medo, tem uma cor no Brasil. E isso é inescapável, é extremamente ligado a uma história de um país com quase 400 anos de escravidão. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e o JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate, hoje é dia que se comemora 128 anos da abolição da escravidão no Brasil, perguntamos, o Brasil é um país racista? Com a gente, o antropólogo Hélio Menezes e a filósofa Djamila Ribeiro. Continua aqui participando com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Vamos voltar então com a participação das pessoas aqui, tem muitos comentários. Amanda Rodrigues, ela coloca aqui que acha o assunto bastante polêmico, pois nós sempre abordamos aí o preconceito entre branco, o branco pelo negro, mas é necessário abordar também o preconceito do negro com o negro. Ela explica, eu sou branca, meu esposo é negro e ambos sofremos preconceito dos dois lados. Eu por ser branca que me apropriei do homem negro e meu esposo por casar com uma branca. Então, acho que é uma pergunta polêmica, mas acho que é preciso entender os conceitos, né, preconceito é diferente de racismo, as pessoas confundem, né, preconceito é quando eu julgo antes, né, o racismo ele é um sistema de opressão, né, e que significa que existe um grupo que está no poder tendo privilégios, né, e outro que não está tendo. Então, isso, uma pessoa branca, ela nunca vai sofrer racismo, de fato, porque o sujeito branco é o sujeito que está no poder, o negro não tem nenhum poder institucional nenhum para oprimir um sujeito branco, né. Preconceito, sim, a gente pode ter preconceitos, todos os grupos podem ter um com os outros. O que eu acho que às vezes acontece em relação a isso não é nem uma questão de preconceito, é porque a gente tem no Brasil toda uma, como falamos no outro bloco, a questão da miscigenação, que foi relação a, a gente romantiza algo que foi, na verdade, violento, e a gente tem também a mulher branca, que é colocada como padrão de beleza, a mulher negra, ela é totalmente objetificada, ultra sexualizada e não é vista como alguém para se ter um relacionamento. Então, o homem negro, ele também é criado nessa sociedade, ele também muitas vezes vai internalizar isso, né, e ele vai achar que o correto é estar com uma mulher branca. Isso, de forma alguma, significa que não pode existir amor entre as pessoas, né, isso que a gente está falando. A gente está falando que existe uma construção que coloca a mulher negra como alguém que não é digna de estar no relacionamento. Então, tem uma pesquisa do IBGE que mostra que as mulheres negras são as que menos casam, por exemplo, né, o que a gente chama de celibato definitivo. Então, isso é um processo histórico que acontece. Então, muitas vezes vai acontecer de mulheres negras que se sentem rejeitadas e são, historicamente, né, quando olha um casal interracial, sente essa dor e essa rejeição. Isso não é ser preconceituosa ou ser contra relacionamentos interraciais, é simplesmente porque existe um processo histórico de desumanização dessa mulher e que a coloca como um sujeito que não é digna de receber amor, né. Então, às vezes, só que assim, a gente está no Brasil, né, e as pessoas muitas vezes não têm contato com essa história, não sabem disso e muitas vezes a reação pode ser, não querer, mas isso de forma alguma afeta a vida dela no sentido de presos de calas, no sentido dela não ter direitos, no sentido dela ser impedida de entrar num lugar. Por isso que não pode confundir preconceito com racismo, né. Ela não é parada pela polícia, ela, por ser uma mulher branca, ou impedida de entrar num restaurante porque é uma mulher branca. Então, é necessário fazer essas diferenciações. Preconceitos existem entre todos os grupos e a gente precisa conversar sobre isso. O racismo é um sistema muito mais profundo e muito mais... E mais profundo e mais eficaz num país como o nosso, em que ser branco é uma espécie de prêmio, como se a branquitude fosse algo positivo sempre. Então, o que a gente precisa também entender é que nessas estratégias de casamento interracial, é óbvio que existe amor entre casais interraciais, não é essa a questão que está colocada. Mas quando a gente pega estatisticamente e vê que a grande maioria de homens negros no país casa-se com mulheres brancas, tem algo aí que está querendo dizer que mostra uma tendência. E uma tendência, às vezes, com uma estratégia objetiva, clara ou não, de branqueamento familiar. Porque quanto mais se branqueia, de certo modo parece que acessa, e de fato acessa, maiores condições, maiores possibilidades de não ser barrado em restaurante, de não ser parado pela polícia, de ter salários maiores, por exemplo, de não ser vítima de uma enorme mortalidade do genocídio da população negra do Brasil. Então, existe uma diferença. A Raíssa Rafael, ela pergunta se a escola falha no debate sobre o racismo. Fala e falha muito. A escola poderia ser um espaço muito importante de transformação de mentalidade, mas, infelizmente, acaba sendo um espaço de reprodução de violência. Eu fui professora do Estado e isso era cotidiano. E a gente não tem essa discussão. Apesar da gente ter uma lei de 2003, que é a Lei 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir a obrigação da história dos africanos, afro-brasileiros nas escolas. Essa lei é de 2003. Só que qual é a efetividade dessa lei? Então, não existe uma vontade política de realmente tornar essa lei efetiva. Então, acaba sendo muito iniciativas individuais de professores que fazem esses projetos, que levam a questão para a sala de aula, mas isso não é feito de maneira sistemática como deveria ser. Agora, se a gente perguntar na sala de aula, todo mundo estuda Machado de Assis, por exemplo. Ele foi branco ou negro? O que as pessoas vão responder? As pessoas vão dizer que Machado foi branco. Está aí a imagem dele, a ilustração. O maior escritor da história do Brasil, um dos maiores escritores do mundo, foi embranquecido logo após a sua morte, inclusive. Eu acho engraçado e curioso, e agradeço por ter colocado o tema do Machado de Assis, porque me toca muito, o Machado tem uma crônica que ele escreveu poucos dias após o 13 de maio de 1888, quase cinco dias depois, em que ele conta a história de um sujeito escravizado chamado Pancrácio. O Pancrácio é um sujeito clássico na história do Machado de Assis, em que mostra, na realidade, quem tem a voz não é o escravizado, mas o seu senhor, que diz, mais ou menos assim, pouco antes da abolição, eu libertei o meu escravo Pancrácio, para mostrar a todos como eu estava à frente do meu tempo. E tem já um projeto, vou virar deputado. Isso é o Machado escrevendo com uma fina ironia, muito ligado ao seu tempo, entendendo qual é o destino das pessoas. Na época, se chamava pessoas de cor, numa sociedade como a nossa. Então, o Machado de Assis, que é um dos maiores escritores brasileiros, filho, inclusive, desses casamentos interraciais, é um sujeito negro, um sujeito, na época, chamado de mulato, que teve o nome mulato retirado do seu atestado de óbito, inclusive. Um amigo que lhe disse que seria um elogio retirar. Esse tipo de designação que poderia ser uma ofensa, né? É aproveitar para falar exatamente sobre isso. A gente percebe que, muitas vezes, as pessoas não sabem como dizer, né? Então, usar, como você estava dizendo, vou, ai, mulato, sei lá, que outro... Morrubado, morena, moreninho e não diz negro. Quer dizer, a gente não assumir, não perceber que sim, existe racismo, não atrapalha muito e é um certo obstáculo até para a gente mudar toda essa situação, tudo que nós estamos colocando aqui. Vou até aproveitar e colocar aqui o comentário, que a gente entende, tem um comentário aqui no Facebook dizendo que o período da escravidão foi um período muito cruel e negro, né? Quer dizer, a gente até acaba usando... Vem daí, né? Isso é muito do país que nega as suas origens africanas, é de um país que existe uma política de branqueamento oficial, né? No Brasil, no processo de industrialização do Brasil, de trazer os imigrantes para cá. Isso diz muito sobre a construção do Brasil. E aí as pessoas entendem que ser negro é uma coisa ruim, né? Porque isso foi colocado pela sociedade, que ser negro é ruim. Então, muitas vezes, os sujeitos que são miscigenados, eles não querem se falar que são negros porque a negritude está... Os valores ligados à negritude no Brasil estão ligados a coisas ruins, não estão ligados a coisas positivas, né? Então, às vezes, as pessoas têm medo de falar, porque aí quanto mais claro você é, melhor. Então, você não é nada, não é sendo tão negro assim, não se deprecitando, é como se falasse isso, né? E isso é muito por conta dessas nossas construções, né? De colocar o sujeito negro como alguém que significa... como o sinônimo de algo ruim. Talvez, se a gente tivesse uma história que contasse quem foi Dandara, quem foi Aqualtune, quem foi Machado de Assis, o sujeito negro se identificasse e não tivesse medo disso, né? E isso também é ruim para o sujeito branco, porque ele também olha isso como uma coisa ruim. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas olham para mim e falam, ai, mas eu não vejo cor. E a minha reação é, veja cor, porque qual o problema ver cor? Todos nós somos diferentes. As diferenças só são ruins quando elas significam desigualdades. No outro sentido, elas deveriam ser celebradas. Agora, para terminar rapidamente, né? Por que é tão importante falar, sim, sobre a cultura afro? Para as crianças que são descendentes, falar de arte, falar de cultura, falar de música? É importante, porque eu acredito, por exemplo, se a gente começa a entender, valorizar a enorme diversidade cultural africana, por exemplo, em 1500, mas ainda hoje, isso dá uma autoestima imediata aos afrodescendentes, aos negros em toda parte do mundo. Mas também a história do negro no Brasil, que é uma história de vitórias. A gente definiu a cultura nacional. A Lélia Gonzalez, uma enorme pensadora brasileira negra, costumava dizer que a gente não fala português, mas fala português. E, de fato, é o que falamos. A nossa língua foi marcada pelas línguas de origem africana. A nossa cultura foi marcada pela uma série de influências determinantes da cultura africana. E os afro-brasileiros também criaram uma série de histórias vitoriosas, de histórias de resistência, de uma religião impressionante, de culturas impressionantes. Ou seja, a gente tem muito o que aprender com nós mesmos, com a nossa própria história, e aumentar a nossa autoestima. Passou voando o tempo hoje. Obrigada pela participação de vocês. e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com.br Jornalismo TV Cultura. Uma ótima tarde para você. Bom final de semana. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.